Agora, vamos cantar todos a sério, olha aí, olha, não, não toco, eu toco mais logo, eu toco quando vós tocares, eu toco, vós tocares em mim, eu toco em vós, Atenção, atenção, atenção que não estamos numa terra qualquer, afina, digo-vos todos que aqui, isto é uma terra, são terras de música e de músicos, todos juntos, vamos. Quem sabe sabe, quem não sabe aprende pressa. Eu meto a primeira, eu meto a segunda, eu meto a primeira, eu meto a segunda, eu meto a primeira, eu meto a segunda, eu meto a segunda, eu meto a segunda. Sim, está melhor, até o Jacinto canta aí o bigode. Eu tinha um belo carrinho, que eu guiava tão contente, descuidei-me um bocadinho, desfilo num acidente, fiquei triste para morrer. Eu até me guiava tão contente, eu meto a primeira, eu meto a primeira, eu meto a segunda, eu meto a segunda, eu meto a terceira, eu meto a terceira, eu meto a segunda. Vira! 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 Boa!